Carolina Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na madeira, ela tá com fogo no pepecão Tô com fogo na Viva São João Fogo no pepecão 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 Tchau.